Que coisa boa, que coisa bonita, que coisa fantástica, que estou falando de mim, mas vamos ao que interessa, eu estou aqui com um drone de um cara, esse drone se chama, na verdade eu não sei, é um drone, o que é isso, parece que o drone precisou colar alguma coisa com qualquer coisa, esse drone aqui é de um cara, é um drone bem iniciantaço, ele tem um gimbal de dois eixos e está quebrado também, absurdo, os motores deles são bruxilés, são motores bem semelhantes ao FIM X8 Mini, o controle não tem nem antena, Não é que não tem né, o dono já comeu com angu, assim como comeu também a bateria, bom, esse dono desse drone aqui encontrou um DJI Mini 2, que é esse daqui com bolsa e tudo, vocês puderam ver no vídeo anterior, eu estou para fazer uma limpeza nesse drone, e vai ser postado no correio, Mas aí eu vou mexer no drone desse cara aqui, estou pensando em fazer umas loucuras, loucuras no drone, dar uma melhorada nesse troço, na verdade está estragado né, nós vamos ver o que a gente resolve aqui nesse treco, Vou dar uma melhorada em sinal, vou melhorar um monte de coisas aqui, vamos dar uma antena para esse trem que não dá para ficar assim, deixa eu ver as pilhas que ele usa, Tem que ver se eu vou ter pilhas aqui para testar o drone né, nossa está difícil de tirar isso aqui, o dono anda cutucando hein, Ih, são pilhas muito pequenas, vou ter que ir atrás de pilha, essa não, o cara não podia ter mandado as pilhas né, Bom, vamos lá, vamos começar a manutenção de um DomiBot, um drone de brinquedo, Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos lá, vamos continuar Pois é gente Aqui nós temos a nossa parcial Do reparo desse drone O defeito inicial dele Era que o drone só ficava inicializando E um dos motores Ficava pitando A princípio pra sempre Vamos ver o que nós temos até O presente instante Antes de começar Perfeitinho hein Alinhados Na verdade giroscópio Ou motores Provocam esse efeito Já? E olha lá Funcionou em tudo hein Veloz Rápido E da pesada Agora nós vamos pra cima do controle Quero fazer loucuras aqui Loucuras Ele abre Ah cara Que legal O celular fica na parte de baixo Eu acho bonitinho Quando é na parte de baixo E os sticks são um pouco pesados né Vamos fazer loucuras aqui Eu tô afim de fazer uma antena diferente Pra esse drone Nossa Ousadia total hein Numa antena de placa Já virada pro drone Com a possibilidade Nossa isso vai ficar muito legal Vamos nessa Bom gente então Nós temos agora Um novo controle né A antena dele agora Será externa Bem visível Transparente até né Eu coloquei um defletor Interno Não há necessidade De um defletor externo agora E esse drone terá Um alcance maior De voo Eu vou ter que ir atrás Das pilhas Porque o dono não enviou pilha Uma hora que eu saio pro almoço Eu coloco as pilhas Eu compro as pilhas E aí a gente parte pro teste final Pra ver se o drone ficou legal Então Então E aí E aí E aí